Aí quinta-feira, quinta-feira retrasada, meu amigo, era a inauguração do pesqueiro italiano. Ficou bonito lá, hein? Então deixa eu te falar, 350 pescadores. No dia? No dia da inauguração, que ele abriu. Como é que tá o italiano lá? Tá bom? Então, deixa eu te falar. Mano... Aí que você mostra o potencial da tua marca, o potencial dos teus produtos, o potencial da tua pescaria. 350 pescadores. Me peguei um pedacinho do lago, me cutuvelando com os caras. Sério? Porra, gente pra caralho. Conclusão, peguei um, peguei dois, peguei três, peguei quatro. Nas miçanguinhas, nas minhas rações. Na massa, eu peguei uma COI, linda. Tenho até que soltar a foto dela. E tinha um pessoal do meu lado que falou, você que é o da Paulo Gato? Falei, sou, pô, a gente tem aqui seus produtos. Falei, pô, que legal. Não estão pegando nada. Mas o que você tá usando? Eu levo os potes, né? Falei, não, usa essa aqui. Que é a mesma coisa. Não, eles estavam com um sabor e eu tinha um que o outro. Que tava batendo. É, falei, usa aqui. Pô, Barba, pode usar? Pode, vai ficar à vontade. Aí tinha uns caras aqui desse lado aqui também. Você deu pros caras o negócio? Dei. Aí os caras falaram, pô, pode usar aí também. Ficou desesperado. Meu Deus do céu. Imagina você num pesqueiro, num lago novo. Imagina, velho. 300 pescadores num lago novo, brother. Cotovelo com cotovelo. E começou a pegar, comecei a pegar, começou a pegar. Você tava pegando a peixe com os caras? Não. Nós começamos a pegar peixe igual. Tipo, cevava junto. Isso é da hora. Isso é legal. O primeiro pegava, o segundo, o terceiro. Tinha hora que tinha sextuple, cara. Tudo bem que um escapa, um perde, um quebra-linho, uma boia vai embora. Mas isso é o diferencial hoje da pescaria. Faça da sua pescaria, porra, terapia. Porque as pessoas confundem, mano. O bom dia, muito obrigado, com licença, me desculpa. Isso faz parte da educação do pescador. Porque tem cara que não tinha dado em bom dia. Isso é verdade, hein, mano. O cara acha que ele usa uma determinada ração, ele tem que esconder as sete chaves. Não, os caras ficam assim, não falam pra ninguém. É, só ele quer pegar peixe. Então isso não é legal. E a pau no gato é o seguinte, mano. Desde criancinha aos velhotes, mano, tá todo mundo usando. O pessoal curte pra caramba, mano. E isso que é legal, porque eu fui num lugar com 300... Se eu for num exemplo, mihara sozinho. Maída sozinho. Uma vara só, velho. Ô, mano, eu vou pegar peixe. Eu vou usar bituca de cigarro, eu vou pegar peixe, velho. Agora eu quero ver os profissionais aí, esses mimizentos, ir no dia a dia, no hardcore mesmo, e falar, ó, nosso produto é top. O pesqueiro fechado eu já fui muitas vezes. Aí é fácil, né, amigo? Nós fomos uma vez com o Fishing Tour. Ah, fi, fui com o Fishing Tour. É muito fácil. Não, é fácil, mano, é fácil. Doce. Você arremessa ali as varas, deixa ali, né? Não tem ninguém te encher no saco. Sua vara tem 30 isca na água, ele vai escolher alguma. Arrementa, mano. Arrementa, mano.